Diante dessa visão da questão dos poucos arquitetos, etc, como vocês têm visto essa passagem de conhecimento? Eu conheci o teu canal há pouco tempo, antes de comentar, antes disso acompanhava bastante alguns materiais do Enemar Júnior, não sei se conhece. Conhece. Mas embora eu veja muita gente fazendo esse trabalho, fazendo essa passagem, tentando buscar a galera para ir para esse lado, eu ainda sinto pouca gente, sabe, ainda vejo poucas pessoas, vejo muita gente com desejo de ser arquiteto, mas algumas vezes esse desejo de ser arquiteto, ele vem muito mais em cima daquela vontade de ter o controle na mão, entre aspas, essa falsa, na minha opinião falsa ideia de que eu sou arquiteto, então eu tenho a decisão, eu escolho para onde vai, e essa escolha nunca é uma coisa unilateral, geralmente ela envolve uma série de fatores, de direção, de todo o lado de negócio e mais do lado do tipo, eu tinha incapaz de fazer o dinheiro, mas eu tenho essa sensação assim, tipo, eu vejo muita gente nova entrando, buscando essa vontade de caras que já eram bons desenvolvedores, que já estavam no mercado, sentiam que podiam fazer diferente, e aí vem com essa ideia de trazer o controle, de pegar e assumir a frente da coisa, que eu já acho uma ideia muito válida, diga-se de passagem, mas que às vezes por falta de material, ou por falta de convívio, ou por falta de estrutura das próprias empresas, de criar um plano para fazer a progressão daquele cara dentro do carro, ficam sem apoio. É, eu acho que toda a minha carreira, cara, eu sempre tive muita dificuldade em relação a conteúdo, assim acho que como vocês também, ainda porque, cara, quando você fala de arquitetura, cara, tem um monte de gente que vai falar do jeito certo, né, eu vejo bastante gente colocando conteúdo, falando, não, tal coisa do jeito certo, e, cara, beleza, o do jeito certo é lindo, né, a gente lê livros, a gente lê ali o livro do Eric Evans, a gente lê vários livros, e do jeito certo, cara, é tudo bonito no livro, né, os cases que a gente vê e que a gente acompanha, cara, que é no mercado, né, não adianta você entrar no mercado com uma visão de apontar dedo e falar, cara, deveria ser assim, não é, não adianta você entrar com esse pensamento, você já vai entrar amargurado, você já vai entrar contrariado, já vai entrar querendo arrumar briga em vez de tentar arrumar soluções, então é muito, existe muito nós contra eles, e eu tento trazer esse tipo de conteúdo no canal exatamente para tentar mostrar que não existe um nós contra eles, é tudo mesmo barco, né, e a ideia toda, a partir do momento que se consegue ter sensibilidade com todos os lados, e de verdade, o arquiteto é um papel de pontes, é o arquiteto que vai fazer a ponte com segurança, infraestrutura e tudo mais, negócio, né, visão estratégica da empresa, então se o arquiteto não buscar, o arquiteto é o cara das visões, né, o papel primordial do arquiteto não é codificar, não é fazer crude, não é ser o líder técnico de desenvolvimento ali, o desenvolvedor fera, né, cara, desenvolvedor fera para ser o desenvolvedor sênior, entendeu, fazer códigos top demais, cara, é o desenvolvedor sênior, a gente deveria ter uma escadinha, você quer falar by the book, o jeito que deveria ser? deveria ter o arquiteto, aliás, o desenvolvedor júnior ali fazendo códigos mais simples, crudes, etc, um pleno fazendo uma coisa um pouquinho mais elaborada, o sênior fazendo o ápice das coisas, né, você deveria ter o papel do engenheiro de software também e do arquiteto, aí você tem um negócio by the book, bonitinho, seguindo de repente até o RUP lá de trás, mas o mundo não é desse jeito, né, na hora que você chega, cai ali, beleza, não tem arquiteto no mercado, o que as empresas fazem? Pega o cara de infra ali que tem visão, que sabe desenhar, ou o desenvolvedor que é muito bom e, sei lá, consegue puxar a equipe, dá o papel de arquiteto para ele, às vezes o cara nem sabe o que ele tem que fazer direito, né, e eu gosto do exemplo do tio Ben, né, com grandes poderes e grandes responsabilidades, se você quer poder, beleza, mas, cara, a responsabilidade disso é grande, se você não souber lidar com isso, um abraço também, então, é complicado, não é tão fácil quanto parece, e o mercado, cara, é um mercado confuso, infelizmente, se você for olhar lá na IASA, eles falam que não é confuso, porque assim, não é para ser, né, e eu concordo, não era para ser, o papel é claro, o que você faz como arquiteto, cara, é claro, é assim, é estrutura, né, a gente pensa em design, a gente pensa em padrões, a gente pensa em tecnologia, a gente faz a ponte entre estratégia e todas as outras áreas com o time técnico, é claro o nosso papel, mas por que é difícil de fazer? Porque o próprio, assim, começa do próprio arquiteto, o jeito que ele entra no mercado, sem preparo, sem visão, sem bagagem, e depois da própria empresa que não sabe exatamente o que fazer com ele, na hora que acha que, não, não, peraí, arquitetura codificar também, aí coloca o cara para codificar, né, e assim, pode ser codificar? Pode, mas se for para codificar coisas do tipo, depende, né, também se for arquiteto de software, um framework, um acelerador, um negócio para trazer ganho estrutural para a empresa, né, ou para o projeto, aí sim, mas se você falar para o cara fazer queima, né, de backlog, aí não é papel do arquiteto, aí você tem que, aí você está subutilizando o cara, está pagando muito caro para um cara que poderia ser outro, né, é que eu acho que essa dor que existe, né, em relação à entrada, vem também da escassez de conhecimento, tá, a gente, a iniciativa nossa do canal é exatamente tentar trazer esse tipo de informação. Muita gente me cobra de código, de ir no, sei lá, um padrão de projeto no código, como que é e tal, desenvolvedor gosta bastante disso, a gente gosta disso também, eu também gosto, também, eu também sou desenvolvedor, também gosto, mas, cara, eu tento puxar o canal mais para o lado arquitetura de verdade, para tentar realmente começar a puxar o mercado para essa linha, né, é escasso, infelizmente, tem alguns aí que fazem esse tipo de conteúdo também, e livros, né, infelizmente, mas a maioria, cara, é muito do jeito certo, do mundo perfeito, e é bem difícil de a gente achar isso daí no mundo real.